Também o time do Vasco, a Jéssica tá vendo tudo de pertinho. Tá mexendo. Vai saindo então com a 28, o Aidsson entrando, o Cleiton com a do Nova Iguaçu. Aqui vem o Vasco, lançamento, tenta no campo de ataque subir ali. Vai aí na bola, levantamento feito, ela sobrou na cara, atira! Nova Iguaçu ainda vai ficar essa trajetória histórica. O Vasco tenta escapar, Cleiton recebe, tá marcado, tá bem marcado. Todo o drama do Vasco no Maracanã, Nova Iguaçu, fazendo Estônia. Cleiton tenta escapar. Na competição e depois disso, ou ao longo dessa trajetória, né? Venceu jogos importantes, teve destaques individuais marcantes. Chegou Cleiton, partindo pra cima o Cleiton, fintou, experimentou! Tchau, tchau!